O que é o que é o que é o Pai? Morte em terceira, não permite estresse, amém? Pai, pai, pai. Eu sei agora, irmãos. Não é eu não, eu não sei como é que vai ser a sua decisão. Por exemplo, a minha irmã, eu já olhei para o irmãozinho, passa o telefone, eu já fui lá, pai, eu já pedi um ziquinho mais ou menos, depois eu perdi, eu sei, eu estou bem. Eu lembro que eu estava chegando aqui, eu estava cansado. Eu estava trabalhando, mas quando eu chegava lá em casa, eu estava com oído, sabe? As minhas vistas, eu já estava perdendo, eu não estava vendo, quem lembra que eu fosse, senão eu tenho uma óculos. Agora eu estou voltando a enxergar de novo. Acho que o meu negócio estava alto, eu estava se metendo no céu. Hoje eu estou conseguindo. Enxergar. Presentação do Senhor. Porque eu sei que Deus não propõe a minha vida. Então eu preciso permanecer vivo, cuidando da minha saúde. E sem Deus poderoso, eu vou cuidar de pessoa com a sua vida, em qualquer aspecto, tipo lá, fazer aquilo. Mas nós não podemos retenciar. Amém? Saiba o que diz. Saiba o que diz. Amém? E eu queria falar um pouquinho também, com o aspecto espiritual. Amém? Jesus que ensine graça, para com Deus. Uma das coisas que nos traz bênçãos, pela realização, é o crescimento, o conhecimento de Deus. Mateus afirma, vai buscar entender o seu reino, e a sua justiça, e todas as coisas que serão que você está. Nós já sabemos disso. Amém, irmãos? Mas por que nós não construímos o reino de Deus em primeiro lugar? Porque a nossa vida não está totalmente equilibrada em muitas áreas. Às vezes nós estamos bem em uma área, a outra está. Precisamos equilibrar. É um fator importante. Amém? É tão interessante que eu comecei a falar aqui sobre a vida intelectual, porque Deus quer que nós consideramos essa terra, Deus quer que nós teremos uma boa saúde, mas nós também precisamos, se você falar isso virtualmente, com toda a situação física, intelectual, a gente se abença com o fone. Amém? Amém, irmãos. Então, esse crescimento manifesta em uma busca contínua de Deus, por conhecê-lo, agradá-lo. Fazer isso nos dará as mais ricas bênçãos, tanto no plano material, no físico, emocional e espiritual. Bom, eu, quando eu converti, gente, eu só usava tudo de mais velho da igreja. É, olha. Quando eu estava no novo convertido mesmo, aí, quem me conversa na minha igreja lá, eu disse assim, eu vou. Cheguei lá, passei a rua, fui numa maçóia, fiquei lá. Sujava, querava, ria. Mas eu escutava muita coisa. E eu andava assim, gostava muito de andar com os senhores da igreja, e ele, né? Mas eu, eu estava com aquele pastão, eu estava na cola dele, assim, não ficava, na cola. A gente aprendia as coisas mais rápido. Não é? Eu já tinha passado tudo aquilo. Então, eu via dando conselho com alguém, falava com alguém, sabe, eu disse, por lá, eu tinha tido. Então, esse crescimento, manifesta em busca contínua de Deus, para conhecer, agradar, fazer isso, usar as mais ricas bênçãos. aqui, nós temos o nosso UFC aqui na igreja? Glória a Deus, irmãos. Isso era só uma sede. Nós temos os primeiros passos, vamos ter maturidade, temos treinamento, aí, ministério, treinamento infantil, oportunidade, tá aí. Aí, o todo de coisa, nós temos aqui na casa do Senhor. Nós precisamos de você, irmãos. Eu acredito, que não apenas Deus, nós, pastor, nós não estamos aqui para falar que ninguém é melhor do que ninguém. Nós precisamos de vocês. Nós somos humildes. Nós precisamos de vocês, para que nós possamos ganhar alma, nessa comunidade. Você é uma pessoa importante para nós. Você não é inútil para nós. Então, nós vamos crescer, se nós estivermos juntos, também. Amém? Analisando. O apóstolo Pedro, nos outros aconselham, a estabelecermos propósito. Amém, gente? Para assim, nunca ficamos sem frutos. Propõe-se a alcançar, primeiro, a diligência, depois, a fé, a virtude, ou seja, a diligência, tem primeiro lugar. Amém, irmãos? Vem aí. A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a paciência, a piedade, o amor fraterno. e o último terceiro do amor. Devemos decidirmos a escalar em nossa vida espiritual um nível cada vez mais alto e se reflita em nossa maneira de viver. Assim, o pirá, segundo a perda, de 1, de 8 a 10. É escrito. Porque se em vós houver abundar essas coisas que nós falamos, olha que maravilha, elas não nos deixarão ociosos, nem frutícios, do pleno conhecimento do nosso Jesus Cristo. E acrescenta, porque fazendo essas coisas, não cairéis jamais. Olha aí que bênção. Irmão, abaixo de Deus, a coisa que é mais importante é a sua vida. as suas escolhas determina o seu futuro, irmãos. E que a gente precisa se te ajudar para dar um cutucadinho ali, dar um cutucadinho ali, que eu posso falar, tem que pisar com o sol e pé na cabeça para acordar, não é verdade? A gente precisa ouvir uma palavra da boca do irmão para a gente acordar. A gente precisa ouvir uma palavra da irmã, do irmão aí para a gente acordar. Amém? com essa coisa mais importante abaixo de Deus da sua vida. Como isso vai me detar, irmãos? Aí eu te pergunto, você tem colocado toda a responsabilidade no Senhor? Só Ele? Ele vai te ajudar? Pois a responsabilidade de estudar, a responsabilidade de você trabalhar, do seu físico, da sua vida espiritual, é sua. Por que nós não estamos vendo tantas coisas acontecendo aqui na igreja? Eu não estou falando da parte de Deus, amém, irmãos? Estou falando da nossa parte. Por que? A sua casa, a sua família, a sua vida sentimental, a sua vida profissional. Por que? Será que nós temos negligenciado essa responsabilidade que está para eu e você para nos posicionar? Porque Deus está pronto para nos ajudar, Deus está pronto para nos fazer crescer, seja em todas as áreas nosso mistério, nossa vida espiritual em todas as áreas, irmãos? Nossa, eu vim para a igreja, eu escuto essa explicação que não está fazendo bem para mim, nada por causa da palavra, não, porque eu estou vendo como eu sou tão inteligente, e quando eu sou inteligente, preguiçoso, aquilo que acontece, eu fico frustrado, aquela palavra parece que não encaixa dentro do meu coração, não encaixa. eu não tenho minha vida de oração só dentro do meu quarto, não tem que ter, mas eu tenho minha vida de oração de ter com Deus, fiz em pé, estou chorando, é uma coisa minha pessoal, Deus está sempre com você, Deus vai andar com você 24 horas, conversa com o Senhor, fala com o Senhor, seja sincero com o Senhor, eu não tenho nada para nós que é difícil, não é, irmãos? mas você tem que se amargar a sua vida, por que a sua vida está dessa forma? Você vai sempre nem emergenciar de nada, não? A gente está com tanta dificuldade, eu não tenho que desculpar uma palavra que vai, não estou atacando ninguém aqui, não, irmão, isso é um conselho do Senhor para a nossa vida, porque às vezes você está buscando solução para ir orar tanta coisa, irmão, e a solução está nessas situações, nessas suas energias, amém? Aqui, então Jesus também cresceu diante de Deus, o resultado desse crescimento de sua vida espiritual, amém, com Deus, irmãos? Fez com que se manifestar nele o poder de Deus, dos donos do Espírito Santo, dentro do ministério vitorioso, e de todos os pessoas foram transformadas, curadas, libertas e restauradas na parte da vida, isso traz para a sua cérebro, traz para o seu ministério, traz para a sua vida, espiritual, traz isso, amém? E mesmo Jesus vive, esse mesmo Jesus vive agora dentro de mim, fala esse mesmo Jesus, ele vive, dentro de mim, e a medida que crescemos em seu conhecimento, sua graça, ele terá liberdade para operar, nos convertendo em um canal de bênção, nossa vida espiritual será impulsionada se criarem desafios, desde desenvolvermos na obra de Deus, amém, irmão? Você tem que se envolver na obra de Deus, o meu ministério, assim, eu sou evangelista, meu ministério é o meu avalho, é o narruco, amém? É o batizado, estou lá, tem que falar com Deus, de boa forma, é isso, coisa muito minha, em nome de Jesus, estou com uma negligência aqui na igreja, eu sei fazer evangelismo, sem bater na ponta das pessoas, eu sei, Deus me deu esse bom, amém? Vamos nesse ano, em nome de novo, vamos bater, em nome de evangelismo, você vai rir demais, porque Deus me dá tanta estratégia, eu nem vou mesmo sair para evangelizar com criança, criança, sempre na igreja, orando com as crianças, que tem todo, vá, se você não vai fazer evangelismo hoje, sai para fazer evangelismo, eu sei, como é que eu estou lendo com Jesus comigo, nem criança, não tem lei, né? Aí eu lembro, eu falo assim, eu estou assim, pensa, um negócio, você tem uma alma lá na frente, um daqui do lado do irmão, você vai sair correndo, aí os meninos saíram correndo, chegavam perto, você fala assim, Jesus te ama, gente, eu tenho medo, irmão, você teve que sobrar, o negócio funcionava, aí os meninos gostaram daquilo, aí eu assisti, tem mais um narco, saí uns peisonado, um ovo, e chegavam naquela pessoa, assim, eu sou até assustado, você não vai correr no cima de mim, não é? Mas assim, Jesus te ama, gente, é tremendo, é coisa que Deus faz, gente, pode colocar isso, que você é na caixa de costas, mas é tremendo, porque você é que o evangelismo, irmão, você tem tanta criatividade, eu lembro lá em Betim, que eu tinha essa aí, bati na porta da mulher, mulher católica, com cara fechada, olhou o gabinho acima, com a cara feia, eu falei assim, aí eu olhei para a cara dela, e eu sou muito assim também, né? Eu falei assim, a senhora acha, eu ia abençoar a cara direita, a cara direita, e eu ia passar na cara da senhora, abençoar a cara da senhora, a mulher já riu, ouvei, querido, nesse ponto, faz café, não é difícil, sabe? Mas a religiência, e a preguiça, tem os religiosos de fazer isso, eu não saio, fazer qualquer algo, você vai fazer, isso é nós, amém? E para me finalizar, então que eu vou, ler aqui um desse, portanto, meus amados irmãos, fala assim, portanto, portanto, meus amados irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes, e constantes, sejam abundantes, e a honra do Senhor, sabe quem gosta de trabalho? Não é irmão, não é irmão, no Senhor, amém? Irmãos, isso, você vai alcançar as bênçãos, e Deus em todas as áreas da vida, Deus é fiel, para te aperfeiçoar, naquilo que você está fazendo, amém? Deus vai aperfeiçoar o seu casamento, Deus vai aperfeiçoar a sua vida espiritual, Deus vai aperfeiçoar tudo na sua vida, amém? Para finalizar o aspecto social, amém? Jesus te ensina em graça para os homens, amém? Isso deve ser muito que eu conheço esse mercado não, né? Eu conheço muito a gente, e graças a Deus irmãos, eu tenho dado testemunho, meu gente, eu fico pensando, se fizer uma coisa errada lá, meu Deus do céu, visei, corre, eu queimo o fruto do Senhor, fosse por duas horas, porque o povo não conhece, eu sou muito, eu converso, eu converso com todo mundo, eu gosto, eu não conheço um caixa de extremercado, eu não conheço, todo mundo eu conheço, aí eu nasci do extremercado, eu falo, e a Bíblia chegou aí, a Bíblia chegou, e eu estou comendo com todo mundo, quando eu testemunho, está falando que eu sei, falar de Jesus, sabe? mas é muito bom, e a Bíblia é um pouquinho mais fechada, né? Então, eu não tenho muita liberdade para o meu pai, senão eu não tenho muita convivência, então, você encontra o foco disso, quem quiser saber, o meu pessoal, o foco também, mas hoje eu me paro, quanto mais difícil eu me paro, aí está no supermercado, você correu no semestre, para comprar, eu vou para o semestre, o meu pai chegou lá, o meu nosso filho parou, Correu para mim, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, tá bom? Se quiser, ela só sofre, assim aí, eu tenho o seu jeito, ok, irmãos? Mas se você sair com o Vitor Evangelista, ou irmão, sair com o Vitor Evangelista, eu posso de te tiro, eu convido, vai fazer Evangelista depois. ser quebrado nessa vida, amém? Então, gente, ensine com os homens também, ó, ter uma vida equilibrada, é não ir ao extremo, amém, irmãos? Ensine a cada coisa, o seu devido lugar, o Senhor conhecia a importância, que tinha as pessoas, por isso, que ele soube-se com elas, e conheceu, e subiu suas necessidades, tudo isso, deu graça, tirante para o povo, queria conhecer, por ele, estudar, estar do seu lado, por isso, seguiu, amém? né? Então, uma cliente minha, mandou WhatsApp, essa semana, para mim, negócio do sofá, não, eu pedi o seu contato, e tal, negócio de todo, aí eu sempre coloco assim, seja uma benção na minha vida, não, eu digo, Senhor, agradeço o Senhor Jesus, pela sua vida, seja uma benção, é você, aí eu mandei, umas carinhas para mim, assim, com o coraçãozinho, saindo o oi, assim, quem já viu? Eu não sei, que eu gosto do WhatsApp, né? Eu disse, é, quando você quer isso, vocês falam muito de Deus comigo, e ali, você é o que eu sei novo, eu fico muito alento aqui, amém, irmãos? as pessoas que a gente conheceu, como um homem que é de Deus, amém? É que, no Deus, nenhum livro vai te cobrar, isso que você, isso é a sua intimidade com Deus, esse seu crescimento com Deus, Deus vai te ver esse crescimento espiritual, quando negligencia o que Deus está fazendo em sua vida, amém? Nesse aspecto, é que eu fico, amém? Você mandar para uma colega sua, o Espírito, gente, assim, é uma coisa tão sobrenatural, o Espírito, você não toma assim, você começa a falar a coisa de Deus, e você quer só falar de Deus, a pessoa, você fala a sua direção, e a pessoa não quer só falar de Deus, amém? É uma coisa tremenda, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa muito capital de Deus, na sua vida, amém? Você tem o Espírito Santo, Ele faz isso, sabe, isso se permitir, amém? Amém? E, outra coisa, para finalizar, é meio de proteger o nosso convívio, com aqueles que nos odeiam, de modo que, vejam em nós, pessoas a quem, vale a pena, em nós, vale a pena seguir, e lutar, amém? A pessoa tem que ver isso em nós, se vale a pena, seguir, e lutar, amém? Aline, 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 traz muita alegria no meu coração, não só para sair da Aline, mas, assim, Aline também não é bom te falar as coisas, né? Mas, Aline, Aline, com a senhora do céu, ela vai ter um varão tremendo, porque, aqui, como a Míndia, meu Deus, gente, você é prender no bolso, purifica pela vida da Aline, ela é melhor que ninguém, mas, é religioso, é religioso, sabe? Eu, e a carinha, a sua mãe, não quer que você trabalhe agora, tem que saber arrumar casa, dizer, tudo que tem de arrumar, sabe? Deus colocou isso no coração, sabe? Cuida de a minha voz, você está precisando de salário a sua, eu sei que, acho que a primeira que vai casar em casa é ali, mas, eu sei que esse varão dela, vai ser preguiado, viu? Porque ela tem compromisso com o Senhor, tem que dar muitas igrejas, sabe? Então, eu fico olhando assim, trabalhando com a lã, ela fica assim, e eu fico me empolgando, né? Aí eu fico vendo assim, e as coisas que eu tenho experiência nessas áreas do filho, eu fico vendo assim, não, será que o Senhor tem prazer de dar as coisas também, Deus? Será que você está me vendo dessa forma? Você está me vendo quando eu estou vendo a lã, ou você está me vendo quando eu estou vendo a linha? É verdade, seu nome é mulher de Deus, irmãos, seu nome é mulher de Deus, amém? Deixa tu ir, então, foi pra lida, e assim, todo mundo vai em casa, amiga, peraí, assim, na escola, ela chega lá, se eu for conversar dela, nós tivemos um momento lá, eu disse, e se eu não falar de ela, então, não puxou, não, você não me dá conselho, não me fala de Jesus comigo, e a linda não coloca, não chega aqui, sabe? é nem você fazer muita coisa, como se eu fico agarrado nela, isso é maravilhoso, amém? Então, gente, vale a pena, a gente fazer o entendimento do Senhor, aqui, Deus não prejudica ninguém, não, amém, irmãos? Deus traz pra nós, o que o Fábio é, nessa noite, soluções práticas, coisa que Ele quer fazer na sua vida, pra abençoar a sua vida, abençoar a igreja local, abençoar a sua família, e a pessoa ao próximo, e se é o pessoal que vai ver, vai ver a gente imitar, amém? Vamos ficar de pé, não, Jesus. Olha aqui, falar pro jovem aí, amém? O jovem chegou, tudo cheio, tá vindo agora, não vai ser. Vou explicar pra jovem, gente, Jesus disse, eu disse, eu tenho uma curiosidade, eles não rir, mas eu faço as coisas, que é realidade, amém? Amém, esses dois machos aí, meu Deus, você está com a minha pata, um beijo na mão, amém? Seja um caso diferencial, que o Senhor vê, que Deus vai fazer esse super lado, que eu vou fazer essas condições, que eu pergunto para o JTD, né? JTD já tentaram, né, irmãos? Meu Deus, você é uma educação, né? Eu estou perguntando para a hora, né, eu preciso de casar, Deus. E é Deus pra ele, esse homem, precisa mudar outra coisa também, não é? Tem que mudar, irmãos. Vai ter que mudar. Nós estamos querendo um Deus, um alanto, né, que se entrega, um Deus que faz uma mágica. Esse homem não se vive, esse Deus não. Então, você quer fabricar um Jesus, um Jesus só pro seu casamento, um Jesus só pro seu emprego? Não, Jesus não sobe. Jesus quer apontar todas as asas dessa vida. Amém? Amém? Sim. Vamos lá, Jó. E o menino Samuel, olha aí, ia crescendo na estatura e graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Um dos lugares onde devemos cuidar de nossa exibulina em casa, né, irmãos? Tem que dar uma inteligência? Filho que não honra o pai e mãe, irmãos, eu não sei aonde vai chegar. Onde o cara não levantou de manhã, você ia dar pra ir pro serviço, né? Pegou a bicicleta, acho que a mãe dele pegou o saquinho de lixo assim, colocou o senhor de bola na bicicleta, ele não botava lá fora, que paciência do pai aqui! Com raiva, eu ia pra casa, eu tava vendo os dois estados com ele, eu fico nervoso. Se o cara afogar, o rapaz, não vai nem pôr bicicleta, eu vou, o mesmo bicicleta aí trabalhar com esse grande dinheirinho que o seu vai transporte, o camarada, vem com essa hipótese, desse atendimento, o cara se investe no passo. Aí eu faço isso, saiu bravo, na rebeldia. Fica um rapaz de mãe, o rapazinho sai com 5 minutos, ele é fantógico, cai de bicicleta, eu tô no hospital. Eu me preocupei, não me preocupei, não, isso não é ruim, isso não é ruim, não. Na hora, na hora, tem meu jeito, tem meu jeito. Falei assim, essa é a marca da rebeldia. E ri ainda. E ele ficou com marca aqui, eu falei assim, se você não olhar no espéu, e ver todo dia essa citadinha, e não mudar seu comportamento, cara, tá complicado a sua vida. Eu não sei, eu ser filho, e filho, você tem honrado seu pai e sua mãe. Ele é em casa, ele se domina, eu quero dizer, se você tá arrumando casa aqui em casa, se você tá fazendo alguma coisa pra mim, não é pra rua, não. Você vai trazer benefício pra sua vida, você tá honrando o Senhor. Se você tá fazendo alguma coisa pra mim, com obrigação, você tá totalmente pregindo. Você tá fazendo alguma coisa pra igreja, alguma coisa pro seu pai, alguma coisa pro seu irmão. Irmãos, tá pra honrar o Senhor. Você tá aqui pra honrar o Senhor. E uma coisa que Deus não vai abrir, com a sua palavra. Fique, não, ouve o pai e a mãe, morre e se entra. E essa questão de morrer, fisicamente, é. Mas, eu te pergunto, essa gravação que nós citamos aqui, como é que vai ser? Eu não tenho uma live pra casa, não vou ganhar nada, mas a minha vida já tem, eu não sei porquê. Ele fica meado comigo, eu tenho que pedir pra falar muito, entendeu? Vai estar ali, falar comigo, o pai quer tirar a carteira hoje, amanhã eu tô, quando é nada de fora, pra ele, eu não vou, não. Eu vou ajudar, mas eu não faço nenhuma, você tá entendendo? Agora, fala esse sentimento aí, gente, eu acho que Deus é a mesma coisa pra gente, olha. O que porra é Deus, assim, Deus? Deus a gente, hoje, que faça o nosso, não? Sabe? Esse sentimento. Deus é, é maravilhoso. Ele é Deus, assim, o nosso conhecimento, que é o Deus, é bom. Amém? Então, é um dos lugares onde, cuidado do nosso sistema em casa, de modo, prosperaremos, nas relações afetivas com os membros da família, amém, irmãos? Em casa, ali as mudanças são notórias, uma vez que todos nos conhecem, e darão conta do progresso alcançado. Devemos propor metas simples, mas efetivas. Não devemos permitir que as nossas metas, em outras áreas, tirem o tempo com o nosso, tirem o tempo com o nosso, deteriorando a relação familiar, amém, irmãos? Criando distância, roubando-nos com o meu alcançamento. Amém? Também é necessário, e de um bom testemunho, por isso, um de fora, para que não caia o corpo, e o nosso, do diabo. Amém? Os apetes, é determinante para adrecer, mas o Senhor, é integridade, com a nossa vida de Deus. Amém? Você é um crente, você é o homem, você é a mulher de Deus. Vamos finalizar, eu levando o testemunho aqui na cela, né, que é a irmã na cela, lá, que tem o corpo, e me fechou o dedo assim, me bateu, me olhou pra mim, eu nem tinha pensado. Tipo, cara, eu falo assim, você é um bom ouvido, você diz ele, como é Jesus? que é o homem que tá sendo, ele, né? Então, sabe, você não vai entrar, você não vai entrar, você não vai entrar, você não chamou? Não chamou, não? Porque se acha que nós tiveram leitagem todo dia, a gente vai ficar fazendo um problema grande, então, precisa ser aqui mesmo, não vai entrar lá. Não vai entrar, Então, tem coisa que não está sendo. Mas tem coisa que não se não, não entendi, não. Vamos com os joelhos. Eu vou ir com o Senhor, para que você é uma pessoa mais cria, que não está sendo. Amém? Eu falei assim, quantas vezes você já escutou o primeiro atletismo aqui na célula? Boas mulheres, vocês já escutam o primeiro atletismo aqui na célula. Vocês já escutam o primeiro atletismo aqui na célula. Você tem sido quente? Você tem que orar? Você tem que jejuar? Você tem que procurar com seu avô e esposa? Você tem que procurar com melhorar? E assim que essa palavra chega no nosso coração. Procura melhorar na sua vida, irmãos. Abaixo de Deus, a coisa mais importante é a sua vida. Porque é a sua vida que Deus nos abençoe. Amém? Vou fechar os olhos no nome de Jesus. Amém? De toda honra e de toda exaltação. Você já acaba de ser novo nesse lugar. Mas, eu pedi a Deus e o Senhor Deus, eu queria uma palavra assim que... As palavras têm nos abençoado. Mas, irmãos, a prática é só ser praticada agora. Você vai entender, ó. Amém? Você vai ser um bom profissional. Você vai ter uma vida espiritual saudável. Você vai ter um casamento abençoado. Amém? Você vai em paz. Que em nome de Jesus, óbvio, toda essa barreira que nos impede de crescer. Que nos impede de fazer o que é certo e o que é correto. Tudo aquilo que tem negligenciado na mente e na nossa atitude. Hoje, nós nos posicionamos diante do Senhor. Que a nossa vida nunca mais será a mesma. Meu Pai, tem as nossas consolações do Espírito Santo. Que vocês vão ter nossa vida. Que a bênção do Senhor. Que eles são os seus filhos. Que a bênção dos seus caras. Que eles são as pessoas do pastor. Que a gente é a gatura. Que essa palavra diminui o seu coração. Que eles vêm saber que o Senhor é com eles. Que eles vêm saber que o Senhor tem tudo. E todas as coisas, ó Pai... Pelo como o Senhor chamou eles, que vai estar aqui. E nós vamos invasão a somar. Pai, no nome de Jesus. que toda a barreira traz do terno do mundo espiritual, todas essas áreas que sacanagem de acesso, hoje nós pedimos perdão ao Senhor, me damos ao Senhor e para essa situação e para essa situação em todas as áreas seja ela individual, seja ela espiritual, seja ela social seja ela física nós vamos ter liberdade para que tenha o Espírito Santo para desclarecimento e força para vencer o nosso dia cotidiano, o nosso dia espiritual é que nós oramos e te louvamos, que o Senhor seja por cada um de vocês, em nome de Jesus abençoe o Senhor João, dá um abraço ao Senhor João, amém? Glória a Deus, das palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus, das palmas ao Senhor Obrigado. 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 Obrigado.